Esse Sentra está comigo desde 2015 e as lâmpadas dos faróis ainda eram as que vieram com ele. Precisei trocar no meio deste ano, em julho de 2019, mais precisamente no dia 24 de julho de 2019. Eu comprei as lâmpadas numa loja aqui de Guarulhos, da Mercado Car, e optei pelo par de lâmpadas, só que tinha queimado uma, tinha queimado uma delas só. Eu acabei optando por comprar o par da Hela, que foi essa caixinha aqui, marca conhecidíssima, uma marca, se não me engano, é alemã e dispensa apresentações. Eu optei por essa, porque vinha o par, porque ela é uma lâmpada com uma tecnologia um pouco melhor, High Performance Xenon Bulbs. Não é de xenônio, claro. Até tem aqui a observação, a descrição xenon na embalagem, refere-se a uma característica técnica da lâmpada, em que a cor da luz produzida é similar ao efeito produzido por uma lâmpada de xenon. Custou 200 reais, tinha opções mais baratas, inclusive eu poderia ter comprado só uma, falei que queimou uma, eu poderia ter pego uma só, com a coloração original, enfim. Eu optei por essa daqui, que tem a coloração branca. Veio com um kitzinho completo, inclusive com essas luvinhas que vocês estão vendo. É uma luvinha para proteger na hora de você trocar a lâmpada. 107 dias depois, eu tive problema com uma delas. Simplesmente queimou o farol baixo. 107 dias. Foi no dia 8 de novembro deste ano, poucos dias atrás. Aí eu fui ver na nota fiscal do Mercado Cara e lá tinha informação de que a garantia é de apenas 90 dias. Eu fiquei e falei, poxa, será? Um produto desse, 200 reais, numa marca como essa, só 90 dias? Eu fui lá no Mercado Cara e o atendente nem quis conversar. Não, é 90 dias. Falei, poxa, mas tem 107, só passou aí 17 dias, um produto caro desse. E aí, vou me ferrar agora? Vou ter que comprar outro? Não, não tem garantia. Saí de lá bem bravo. Saí de lá bem bravo. Mandei um e-mail para a Rela que prontamente me atendeu. E o motivo desse vídeo é esse. Eu quero deixar bem claro o que é, a diferença que é você tratar com uma empresa séria como é a Rela. Bom, os produtos dela têm qualidade e eu tenho certeza que ninguém pode negar isso. Mas não significa que um produto ou outro possa ter um problema prematuro, como foi o que aconteceu com um dos faróis deste carro. O interessante é que eles me atenderam prontamente. Foi o Matheus Muramoto que me respondeu o e-mail que eles iriam trocar o produto para mim. Eu não me apresentei como sendo o Felipe Carvalho do YouTube. Falei como um consumidor normal, até para não ter essa pressão. De repente, vocês podem pensar, ah, eles trocaram porque você tem canal no YouTube, você ia falar mal se não trocassem. Não, nada disso. Depois que eles falaram que ia trocar, que eu me identifiquei. Falei que eu tenho o canal no YouTube. E aí eles prontamente me atenderam e fui lá buscar esse par de lâmpadas. Apesar de não vir naquela caixinha, é exatamente a mesma High Performance 2.0. E eu vou trocar agora essas lâmpadas no meu carro. A embalagem está aqui lacradinha ainda. Esse kit aqui, pelo jeito, não vem com a luva. Mas o Matheus estava me dizendo que essa daqui é uma caixinha mais antiga. Não é o que vai agora para o... Você tira a embalagem e fica tudo aqui. Não adiantou nada. Mas enfim, ele falou que a que vai para os fornecedores agora é essa com a luvinha. Vem até o adesivo também. Aqui estão as lâmpadas. Essas luvas são importantes na hora de trocar a lâmpada porque você não pode deixar as suas digitais aqui no acrílico. Sei lá que material que é esse vidro. Você não pode deixar as suas digitais porque depois que acende e esquenta, essa sujeira pode fazer com que ela tenha uma vida também prematura. Vale dizer que eu troquei as lâmpadas no Mercado Car com mão de obra especializada. Na verdade, entre aspas, nem precisa muito de uma mão de obra especializada para trocar lâmpada do farol. E aí vocês devem estar perguntando, por que você vai trocar as duas se só foi uma que queimou? Na verdade, as duas queimaram. Eu reclamei de uma que queimou no dia 8 de novembro. Enquanto eu estava esperando as lâmpadas chegarem lá para eles, eu acabei colocando uma das antigas que eu tinha que ainda estava boa, que é essa aqui que eu estou tirando agora. Essa daqui que é da marca Silvânia, se eu não me engano. Marca Silvânia. Vou guardar. Pode acontecer de queimar novamente. Eu tenho essa que ainda está boa. Espera aí, vamos colocar aqui. Fazer assim o seguinte. Essa vem para cá. E aí eu pego a nova da Hela. Então, enquanto eu estava esperando eles receberem a lâmpada lá no escritório, queimou a outra. Então, as duas queimaram num espaço de tempo muito curto. De fato, não era para acontecer isso. O Matheus, no e-mail que ele estava conversando comigo, ele reconheceu isso. Ele falou, de fato, o produto tem só 90 dias, mas 107 dias não é o que nós esperamos de um produto como o nosso, com a qualidade que tem o nosso produto. E vamos ver se vai acender o farol agora. Perfeito. Farol alto. Perfeito. Então, eu quero agradecer o atendimento que eu tive ali com o Matheus da Hela. Vou continuar sendo consumidor dos produtos da Hela. Eu só espero que essas novas que eu coloquei aqui durem muito mais do que esses 90, 100 dias. Como eu disse, as antigas dessa marca Silvânia, 4 aninhos. 4 aninhos que elas ficaram aqui nesse carro. É isso, meus amigos. Um grande abraço e até a próxima.